Atenção, preste muita atenção a essa informação. Faça ele voltar à vida. E aí, o impressionante... Olha, eu não sei onde foi que isso aconteceu. Eu só sei que é impressionante. E é preciso que nós pesquisemos, analisemos, observemos. E que estudiosos busquem saber se realmente, de fato, é verdade. Porque se for, aí Silas Malafaia, Pastor Valdomiro, Edir Macedo, é para os fracos. Olha, o cara aí conseguiu ressuscitar um cara que estava morto. Ele dá dois toques ali, aperta... Olha só. Onde estou? Quem sou eu? E onde sou eu? É o cara que foi admirado ao mundo. Então, isso é sério, gente. É preciso saber onde foi. Onde foi porque eu não acredito que no meio de uma multidão dessa, de tanta gente assim, os caras têm coragem de fazer uma brincadeira. Que se é que é uma brincadeira, né? Porque se for verdade, é a primeira vez que eu estou vendo. Sinceramente, nesses moldes assim, dentro de uma suposta igreja, de um templo. Ele ainda sai andando com o cara. O cara sai durão. Parece que estava com as juntas duras. Como se estivesse assim, né? Um estado de rigidez. E ainda precisa ser lubrificado aí os ossos, vamos dizer assim, para que ele possa voltar a ter seus movimentos normais. Ele sai mostrando para todos no meio da multidão. Onde foi? Não sei. Vamos pesquisar para a gente saber o que rola na rede, hein? Aí. 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 Aí.